Música Meu Jesus, salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar As maravilhas de Teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor Com todo o meu ser Com tudo que sou Sempre Te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra e cantemos Poder, majestade, louvores ao Rei Montanhas se prostrem e rugem aos mares Ao som de Teu nome Alegre e Te louvo Por Teus grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas Para mim Senhor Meu Jesus, salvador Outro igual não há Todos os dias Todos os dias quero louvar As maravilhas de Teu amor És meu consolo És meu abrigo Força e refúgio ao Senhor Força e refúgio ao Senhor Com todo o meu ser Com tudo que sou Sempre Te adorarei Sempre Te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra e cantemos Poder, majestade, louvores ao Rei Montanhas se prostrem Montanhas se prostrem E rugem aos mares Ao som De Teu nome Alegre e Te louvo Com Teus grandes feitos E malestarei Sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas As Tuas promessas Que casam Com tudo, meu Senhor Força e refúgio ao Senhor Toda a terra e cantemos Poder, majestade, louvores ao Rei Montanhas se prostrem E rugem aos mares Ao som De Teu nome Alegre, Te louvo Como com Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim.